O que é o meu cabelo? É um salão maravilhoso Que fica na Barão de Ipanema Número 110 Lá você procura o Gilmar Ramos Que é um cabeleireiro maravilhoso Ele vai cuidar do seu cabelo Com todo o carinho Eu vou dar o telefone 22550745 Stage Um laço de amor Com a sua beleza Bem amigos, nossa, muito obrigada Mas é muitos livros, olha só gente Que bacana, olha isso Está chegando Copédias assim inteiras Para nós Isso é muito especial Isso é maravilhoso Vocês não imaginam O bem imenso que vocês estão fazendo Para o Brasil E principalmente Para a literatura de Jorge Amado e Zélia Gattay Que nós precisamos Preservar a memória de Jorge Amado e Zélia Gattay E o Brasil Só vai entrar nos trilhos Se nós tivermos cultura Cultura e educação Porque isso é Enfim Esses livros valem ouro Porque tem o saber Aqui dentro Então é maravilhoso Olha, eu vou ter que até arrumar Uma estante maior Para colocar Porque muitos livros mesmo Bom Vamos então Vou dar algumas dicas E ler algumas dedicatórias Então Por favor Não me ame Esse livro aqui é maravilhoso Os impasses do amor Numa visão racial José Roberto Rocha Obrigada pelo livro E E é muito bacana mesmo Bom Esse aqui Direito autoral Obrigada Sidney Bittencourt A nova lei Direito autoral Isso é uma coisa séria Que tem que ser tratada No Brasil E Enfim Esse aqui Refrescando a ideia Querida Leda Viva seu momento Intensamente Pois ele é o único Saiba que o sucesso É amigo Daquele que crê A sua luz Existe E é visível Parabéns Por seu projeto De vida Muito obrigada Muito obrigada Ângelo Miguel de Carvalho Muito obrigada E Olha esse livro aqui Teia de desejos A saga existencial Urbana Olha que livro interessante Olha ele está autografado Engraçado Esse livro aqui Ele foi autografado Por uma outra pessoa E essa pessoa Mandou pra nós Para Joaquim Cabral Tinha que ser seu Cabral Seu Cabral Um beijo Um beijo seu Cabral O senhor Até que Você sabe né Você está aqui no meu coração Para sempre O senhor é É tudo de bom Tudo de bom mesmo Para Joaquim Cabral Com estima e admiração Jorge Freitas O autor Que bacana Obrigada Viu seu Cabral É isso aí Freud Alberto Alberto Goldin Esse livro é maravilhoso Eu já li esse livro E agora Veio para o espaço Então Joaquim Cabral Olha esse Um dia Minha alma Se abriu por inteiro Olha esse aqui É zero Gente que maravilha Nossa Olha esse Laços eternos Olha que bacana Olha só Leda Olha Meu Deus Ih tá Tá bom Que você continue sempre iluminada Pois você já tem Sua luz própria Muita saúde e paz Sempre seu admirador Nossa Eu não vou nem dizer o nome desse admirador aqui Porque ele é muito famoso Não vou dizer mesmo É Nossa Meu Deus Olha esse aqui Esse aqui tá embalado Vamos ver o que é Olha Francisco Cândido Xavier Maria Dolores Gente Isso aqui é tudo de bom Que maravilha Olha isso É um livro de poesias Olha Nota De fé Olha que bacana Esse livro Esse livro Eu vou dar mensagens aqui no programa Com esse livro Lema da felicidade Olha gente Que legal Mensagem da vida Olha Isso é É Muito especial Nossa Só tinha que ser mesmo De um autor como esse Francisco Cândido Xavier Que Deus Ótimo Bem amigos São tantos livros Nossa Tantos livros novos Que bacana né Muito legal mesmo Muito obrigada E eu volto no próximo programa Falando é claro né De sonhos Por que os sonhos Nos seduz Por que é tão importante Realizarmos os nossos sonhos Eu volto no próximo programa Se Deus quiser E ele há de querer Com muitos laços De amor Com a cultura Com a literatura De Jorge Amado E Zé Ligatay Até o nosso próximo programa Se Deus quiser E ele há de querer Até lá E ele há de querer